O basquete cearense entrou em quadra com muitas novidades Nova equipe, novo uniforme, novo técnico e também casa nova No time flamenguista, Davi Rosseto, velho conhecido do Carcará Eu vou ter sempre respeito, sempre admiração Mas eu estou defendendo outras cores e um cara competitivo como eu, assim que sobe a bola É o lado que eu estou defendendo, são meus companheiros de time que estão comigo no dia a dia E agora é Flamengo Olha, eu espero que ele faça a mesma coisa no Flamengo O que ele fazia no Carcará, jogar muito bem, infiltrar, dar bandeja Levar o Flamengo como levava o Carcará, ele é muito bom jogador A torcida marcou presença para ver a estreia do cearense diante do gigante das quadras, o Flamengo Totalmente repaginado, o Carcará busca um novo momento e pretende alçar grandes voos nessa nova temporada do NBB O time vai empurrado pela torcida e a gente espera o melhor, não só para o jogo, mas para todo o restante da temporada E teve também gente com o coração dividido E vencer o melhor, eu sou cearense, gosto muito do basquete cearense, mas meu coração sempre foi flamenguista Sob os comandos do técnico Daniel Russo, Alex começou logo com uma cesta de 3 pontos Foi o cestinho da equipe com 15 pontos Hoje eu estava com a mão bem calibrada e felizmente consegui cair e meter algumas bolinhas de 3 Mas a partida não foi como os cearenses esperavam O destaque do jogo foi para o Alan Marquinhos, 21 pontos E em pleno centro de formação olímpica, o Flamengo foi quem levou a melhor O Flamengo não é qualquer equipe, vocês viram aí a qualidade técnica dos jogadores A qualidade tática da equipe, realmente é difícil e a gente teve bons momentos O basquete cearense não conseguiu reação e marcou 54 pontos diante dos 73 da equipe do Flamengo Sabemos que ia ser bem difícil a partida Faltou um pouquinho, faltou um pouquinho de comunicação nossa na defesa Um pouco de paciência também no ataque Mas isso é normal numa estreia, ansiedade, querendo mostrar serviço Isso determinou também um pouco na nossa derrota A chance de se recuperar será na próxima quarta-feira Contra o São José, fora de casa Vamos que vamos que não tem tempo para ficar chorando não